Lei Complementar N. 59, de 2 de outubro de 2003. Altera dispositivos da Lei N. 1466, de 26 de outubro de 1973 e da outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, Andréa Putinelli, Prefeito Municipal de Campo Grande MS, sancionou a seguinte Lei Complementar. TÍTULO I. DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ESSQN. CAPÍTULO I. DE INCIDÊNCIA, NÃO INCIDÊNCIA, DA ISENÇÃO E DA IMUNIDADE. SEÇÃO I. DE INCIDÊNCIA. Artigo 1º. O imposto sobre serviços de qualquer natureza ESSQN de competência dos municípios, incide sobre a prestação dos serviços de qualquer natureza, exceto aqueles compreendidos no artigo 155, inciso 2º, da Constituição Federal, ainda que esses serviços não se constituam como atividade preponderante do prestador. Parágrafo único. Estão compreendidos na incidência do ISSQN os serviços constantes na lista de serviços constante do anexo 1º desta Lei. Artigo 2º. Para efeito de incidência do ISSQN, consideram-se tributáveis os serviços prestados decorrentes do fornecimento de trabalho, com ou sem utilização de máquinas, ferramentas, veículos, equipamentos, instalações ou insumos, a usuários e consumidores finais, ressalvadas as exceções contidas na lista de serviços constante no anexo 1º desta Lei. Artigo 3º. O imposto sobre serviços de qualquer natureza incide inclusive I. Os serviços prestados mediante utilização de bens públicos e os serviços públicos explorados economicamente, mediante autorização, permissão ou concessão, com pagamento de tarifas, preços ou pedágio pelo usuário final do serviço. Inciso 2º. Os serviços públicos delegados, exercidos em caráter privado e remunerado por preço, tarifas ou emolumentos. Inciso 3º. Os serviços provenientes do exterior do País ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior do País. Inciso 4º. Os serviços desenvolvidos no Brasil, cujo resultado a que se verifique, ainda que o pagamento seja feito por residente no exterior. § 1º. Os serviços referidos no inciso 3 independem dos objetivos visados quando de sua contratação vinherem a se concretizar. § 2º. Os serviços referidos no inciso 4 são aqueles cuja expectativa de utilidade ocorra, no todo ou em parte, no território nacional. § 3º. Ocorrendo a prestação, por pessoa fisicão jurídica, com ou sem estabelecimento fixo, de serviço de qualquer natureza não compreendido no artigo 155, 2 da Constituição Federal, definidos na lista de serviço, nasce a obrigação fiscal para o imposto sobre serviços de qualquer natureza, independentemente. Inciso 1º. Da validade, de invalidade, de anulidade, anulabilidade, da anulação do ato, efetivamente praticado. Inciso 2º. Da legalidade, da legalidade, da moralidade, da imoralidade, da licitude e da ilicitude da natureza do objeto do ato jurídico ou malogo de seus efeitos. Artigo 4º. Na incidência do ISSQN, incluem-se as mercadorias fornecidas em decorrência da prestação do respectivo serviço, e situados os casos expressamente ressalvados na lista de serviços constante no anexo primeiro desta lei. Artigo 5º. O contribuinte que prestar, em caráter permanente ou eventual, mais de um dos serviços relacionados na lista de serviços constante do anexo primeiro desta lei, fica sujeito ao imposto que incidir sobre cada um deles, inclusive quando se tratar de profissional autônomo. Parágrafo único. No caso em que o contribuinte prestar mais de um serviço e dentre eles constar serviço isento ou que permita deduções, a escrita fiscal deve conter o registro das prestações de forma separada, sob pena de um imposto ser cobrado sobre o total da receita. Artigo 6º. A incidência do ISSQN independe. § 1º. De constar expressamente elencada na lista de serviços, todas as espécies de serviços a serem prestados, bastando que nela conste os gêneros, do qual permite extrair e desdobrar todas as espécies relacionadas com os serviços descritos nos sub-itens da lista de serviços, que dada a sua natureza apresentam traços comuns pertencentes a uma das classes, categorias ou gêneros nela previsto. § 2º. Do cumprimento de quaisquer exigências legais, regulamentares ou administrativas, relativas às atividades, sem prejuízo das combinações cabíveis. § 3º. Da existência de estabelecimento fixo, em caráter permanente ou eventual. § 4º. Do resultado financeiro obtido. § 5º. Da denominação ou do nome dado ao serviço prestado. § 1º. Para efeito de enquadramento na lista de serviço, quando diversos serviços concorrerem para a execução de um principal, o objeto da contratação, todos serão considerados como parte integrante deste. Art. 7º. Para fins de enquadramento na lista de serviços, de que trata o artigo anterior desta lei complementar? § 1º. Considera-se a natureza do serviço prestado, sendo irrelevante o nome dado pelo contribuinte prestador. § 2º. Considera-se a essência dos serviços prestado, ainda que o nome dado ao serviço não esteja previsto expressamente na lista de serviço. § 2º. Subsecão inciso 1º. Do momento da incidência. Art. 8º. Considera-se ocorrido o fato gerador do ISSQN quando consumada a atividade em que consiste a prestação do serviço, ou, no caso de serviço de construção civil, onde a execução seja continuada, na data de cada medição mensal. § 2º. Considera-se devido o imposto dentro de cada mês, a partir da ocorrência do fato gerador, independentemente do resultado financeiro obtido com a prestação do serviço. § 3º.